Boa rapaziada Mano, 3 milhas tinha o Izupião Seta piada Seta Ah porra Vou gravar ele lá pra vocês verem Onde são Ó o bichão vindo ainda O cortão Onde cai em mim Oi Fala Fala pra ele Um subindo e um descendo Vem 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 Eu vou aliviar a pinça aqui Eu apertei, salve parceiro Puta, apertei no freio Vai Eu apertei no freio Calma, desce aí Vou aliviar essa pinça aqui Eu apertei no freio Poxa, cara Ae, cuzão, minha roda tá parando muito rápido, viado Minha roda tá parando muito rápido Vamos a milhão, a milhão é... Tá bom Quer que eu vou na frente, manda um, você manda outro? Ó, eu vou na frente subindo Aí eu mando um de lado e você manda atrás, entendeu? A gente não vai na frente, tá ligado? E nós vai Vamos aí Caramba, qualquer fita Que é a fita da... Cora da minha moto, mano Parava rápido assim, rapaz Você é louco, Diego Eu vou ser o controle igual a ele Ó, bicho, é com Meu Deus Vai, vai, vai Hã, bicho, é com E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.